Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a Prô Priscila veio aqui explicar a nossa última aula de matemática antes de começarmos das férias. Isso mesmo! Daqui a pouquinho vocês vão estar de férias, vão estar descansando. Então, essa vai ser a nossa última atividade de matemática antes das férias. Vamos lá ver o que nós vamos aprender? Vocês começarão lá na página 74. Então, todo mundo vai com a apostila lá para a página 74 e 75. Olha só o que nós temos na página 74 e 75. Que legal! É a imagem do nosso planeta Terra. Vocês estão vendo? Quando nós olhamos para o céu, nós não conseguimos ver os planetas, certo? Mas nós sabemos, por exemplo, o nosso planeta é o planeta Terra. Nós sabemos que lá no céu tem o Sol, tem a Lua. A Lua nós conseguimos ver à noite, não é verdade? E é isso que faz ser a noite e o dia, certo? Nós já estudamos sobre isso também. Então, olha só, aqui nessas questõezinhas está fazendo algumas perguntas para nós. Que astro vemos no céu quando está claro? O que nós podemos ver quando é de dia? O Sol, né? Então, o dia é quando o Sol está lá aparecendo, quando o céu está todo claro. E como que nós sabemos se está chegando a manhã ou se está chegando a noite? O dia vai mudando, né? Vai escurecendo quando está ficando a noite. Ou vai clareando quando está ficando o dia. E será que todos os lugares do mundo têm o mesmo horário? Por exemplo, se aqui está dia, será que lá do outro lado do mundo também vai estar dia? Não, né? Nós também já estudamos sobre isso. Nós vimos que quando aqui no Brasil está de dia, lá no Japão, que é do outro lado do mundo, está a noite, não é verdade? E quando lá está de dia, aqui está a noite. Então, nós vimos que não. Nem todos os lugares do mundo têm os mesmos horários, né? Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso? É, em matemática, é isso mesmo. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre os planetas, sobre o dia e a noite, em matemática. Vamos virar a página? Lá na página 76, vai falar um pouquinho sobre o tempo. Como nós podemos perceber o tempo na nossa vida? Aqui tem umas questões que são respostas pessoais. Então, vocês irão responder com a família. Olha lá. Tem dia para tudo. Um dia desses, você nasceu. Daí, aqui no exercício 1, perguntou. Em qual dia você nasceu? Vocês irão escrever. Depois de nascer, você completou um, dois, três, quatro, cinco anos e assim por diante. Você já fez aniversário este ano? Vocês irão responder aqui. Nesse tempo, você provavelmente comemorou alguns dias das crianças, natais e viradas de ano, não é verdade? Qual outros feriados ou datas comemorativas você conhece? Então, aí vocês vão escrever. Qual é outra data comemorativa ou outro feriado que vocês conhecem? Temos Páscoa, temos Carnaval. O que mais que nós temos aí? Vê o que tem e escreve. Cada um vai escrever o que conhece. Dia e noite, você estava lá, dormindo, acordando, comendo, estudando, brincando. Quantas vezes será que essas atividades já se repetiram? Ah, então essa eu consigo responder com vocês. Nossa, muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes nós dormimos, muitas vezes nós acordamos e comemos, estudamos e brincamos. Então, vocês podem escrever aí que foram várias vezes, porque são muitos anos que vocês já têm aí. Seis, sete anos para trás. Então, nós já fizemos essas atividades várias vezes. Um dia desses, você vai ser adulto. Você acha que a sua vida vai ser mais ou menos interessante do que agora? Vocês irão responder aí a opinião de vocês. Como vocês acham que vai ser? Você vai ter responsabilidades e vai ver o mundo de um jeito diferente. Você acha que o mundo tem problemas? Vai querer resolvê-los quando crescer? Então, dêem a opinião de vocês. Depois de realizar a página 76, nós vamos virar lá para a página 78. Lá na página 78, fala assim, ó. Quando acordo, eu vejo o céu claro. Em algum momento do dia, o céu escurece. Depois vou dormir. Quando acordo no dia seguinte, o céu está claro de novo. Depois tudo se repete e todos os dias é assim. É comum dividirmos o dia em dois períodos. Quando está claro, dizemos que é dia. Quando está escuro, dizemos que é noite. Em muitos lugares do planeta, esses dois períodos têm praticamente a mesma duração. Para controlar melhor o tempo, dividimos cada um desses períodos em 12 partes iguais. As horas. Então, olha só, é dividido. Por exemplo, o dia tem 12 horas no total. E a noite também vai ter 12 horas no total até chegar o dia novamente. Para dar uma volta completa em torno de si mesmo, a Terra demora um dia e uma noite. Então, a Terra, para ela dar uma volta inteirinha nela mesma, para fazer o movimento da rotação, não é verdade? Que é o que forma o dia e a noite. Ela demora um dia e a noite. Quantas horas dá um dia e uma noite? Nós vamos somar aqui no exercício, ó, no exercício 2. Quanto tempo em horas a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesmo? Então, eu sei que o dia tem 12 horas. E a noite tem 12 horas. Então, 12 mais 12 dá 24 horas. Então, o dia e a noite demora, os dois juntos, 24 horas. A Terra demora 24 horas para fazer uma volta inteira em torno dela mesma. É o que forma o dia e a noite. Vamos virar a página para lá na página 79 agora. O tempo e as horas. Observe esta paisagem. Ela representa um local em que o dia tem a mesma duração da noite. Observe também os números que representam a contagem das horas neste local. Então, aqui o dia começa às 6 horas da manhã. Vai lá, ó. 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas a hora do almoço, ó. 13, 14, 15, 16, 17. Agora vai começar a escurecer. Começou 18 horas, 19, 20. Já está à noite. 21, 22 horas, 23, 24 horas. E começamos a madrugada. 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, que ainda é de madrugada. Ainda está à noite esse tempo aqui, né? Ainda é escuro. É o horário que nós estamos dormindo. Depois das 5 horas é quando começa a amanhecer e vai voltar lá para as 6 horas, certo? Então, aqui é o processo todo do dia e da noite. Agora nós vamos responder olhando para essa imagem. Letra A. Esses números estão organizados de acordo com a sequência dos números naturais? Eles estão organizados assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa aqui no número 1? Não, né? Então, vocês irão escrever aqui? Não. Porque eles não estão organizados conforme a sequência dos números naturais. Eles estão organizados conforme o dia e a noite. Na letra B, vocês agora irão organizar estes números na ordem dos números naturais. Então, eu sei que a ordem dos números naturais começa lá no 1. Então, vocês irão completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar lá no nosso último número aqui, que é o 24. Então, vocês irão representar todas as horas até chegar no 24. Escrevam todas em sequência. Para representar as horas, usamos números. Esses números devem ser seguidos da palavra hora. 1 hora, 15 horas, 19 horas e etc. Para facilitar a escrita, usamos a abreviação H, depois do número que representa cada hora. 1 H é 1 hora, 15 horas só com a letra H, 19 horas só com a letra H. Então, nós sabemos que quando vamos escrever as horas, nós podemos abreviar e escrever só o H. Depois da página 79, vocês vão virar e vamos para a página 80. Nós observamos na página 80, nós observamos na página 80, uma imagem que mostra o mesmo local. A prova vai voltar para vocês verem. O mesmo local de dia e a noite está mostrando a passagem do tempo, certo? Vocês irão fazer a mesma coisa aqui na letra C. Vocês irão desenhar uma paisagem que apareça a sequência das horas do dia e da noite. Uma paisagem, uma paisagem, um local que está mostrando o dia e a noite, os dois lados, igual o exemplo da página anterior. No número 2, nós vamos observar este esquema e completar com as 24 horas do dia. Então, nós vamos começar lá onde é o número 1. Olha lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas já está escrito, está vendo? Aqui vai começar a amanhecer, 6 horas, está vendo que aqui estava escuro? E aqui começou a amanhecer, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas. Esse período todo está dia, está sol, é de dia. Aqui vai começar a escurecer, está vendo que está mudando? Está começando a escurecer. 18, 19, 20, já está noite, olha lá, já está escuro. 21, 22, 23, 24 horas. Completou o dia inteirinho, as 24 horas do dia. Dá para ver pelo desenho que esse período aqui é a noite e aqui é um período do dia. Então, esse mostra o esqueminha das horas do dia, as 24 horas do dia. Vocês irão completar com os números da hora, certo? Essa vai ser a nossa última atividade por hoje. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula, depois das férias. Beijos!